As composições dos vinhos argentinos têm agradado paladares mundo afora. Devido à localização privilegiada dos vinhedos, as uvas conseguem absorver toda a complexidade que está presente em suas garrafas, que são tão consumidas pelos brasileiros. Um produtor que faz garrafas numeradas, produções que muitas vezes não chegam a 20, 30 mil garrafas na safra, cada vinho. E esse produtor se chama Rígolos. Está dentro de uma região que, dentro da grande região de Mendoza, existe hoje uma região mais alta, recém-descoberta, descoberta nos últimos anos, na última década, que se chama Vale do Uco. Uma região que está acima de mil metros de altitude. Ali as uvas, pelo efeito da altitude, concentram naturalmente mais acidez, maior carga de cor, uma maior pigmentação na casca das uvas, maior quantidade também de taninos, elementos que vão gerar grandes vinhos. Além do que, a altitude consegue fixar melhor esses aromas e esses sabores. Então, hoje, a grande região, a bola da vez na Argentina, dentro de Mendoza, é a região do Vale do Uco. Rígolos é uma vinícola que surgiu com a proposta de fazer poucos vinhos, como esse grande Cabernet Sauvignon que eu tenho aqui em mãos. A vinícola conta com a assessoria de um dos enólogos de maior prestígio naquele país, que é José Rodrigues Puc, um apaixonado por vinhos de Bordeaux. E não por acaso, nós temos aqui uma uva nativa de Bordeaux, Cabernet Sauvignon. Um vinho que passa 20, 22 meses em barricas de cavalo francês, um pouco mais alcoólico, nós temos aqui um vinho acima de 15 graus de álcool, muito exuberante nos aromas, uma madeira um pouquinho mais presente, mais saliente, mais nada que esteja atropelando a fruta. Um vinho que, muito encorpado, nós precisamos aqui de colocar junto de carnes mais expressivas, numa preparação de cozimento mais longo, ou colocar aqui, por que não, com uma seleção de queijos curados. Então, um parmigiano rediano, um pecorino, fazer uma seleção com os amigos aí de queijos duros, bem afinados, perfeitos com esse Rigolos Grand Cabernet Sauvignon. Uma última informação, os melhores sommeliers hoje da Argentina consideram que esse talvez seja o melhor Cabernet do país. É o Cabernet que representa melhor a variedade. Para desmistificar que a Argentina não é só Malbec, cada vez mais tem se mostrado favorável a Cabernet, a Sirá, a outras uvas aí que vão explodir nos próximos anos. Música Música Música